Oi, tudo bem? Então, eu vim fazer esse videozinho para agradecer, te agradecer pelo carinho que tu teve comigo aí, nesse ano que eu fui professora da Drissol, agora eu estou como colaboradora. Ai, tu é novo? Nem sabe do que eu estou falando? Então, é o seguinte, eu fui professora por um ano quase, da Drissol Artes, e agora eu quis tirar um tempo para me afastar um pouco, para, assim, para mim descansar, né? Porque esse ano e o ano de 2019 foi bem desgastante, então eu resolvi, assim, descansar um pouco, tá? Por isso que eu vou me afastar um pouquinho, mas não aguento ficar muito tempo, aí eu fui fazer, fui gravar a aula, né? Da feira online, que tu tá vendo esse vídeo aí, já está, já é depois da feira, né? Então, eu ia fazer uma travessinha para mim. Aí eu pensei, ah, então eu vou gravar o vídeo já e deixar essa aula de reserva para elas, né? De presente para elas, é uma aula simples, porque eu sei que iam me perguntar, né? A gente já tem experiência, né? Iam me perguntar se eu ia ensinar como é que eu fiz a tiara, no caso, que eu digo travessinha, porque aqui no Suas a gente chama de travessas. Então, é essa a tiara, né? Então, eu tô aqui agora. Então, espero que tu goste, é bem simples, eu já adiantei aqui para o vídeo não ficar muito longo e bora lá ver como é que eu fiz. Então, eu peguei aqui, ó, usei o gabarito orelha para coelho, tá? A 772. Aí, tem várias orelhinhas que tu pode escolher. Eu usei essa aqui, ó, tá? Mas o que eu fiz aqui nela? Eu aumentei um pouquinho aqui, ó, né? Depois que eu recortei, eu aumentei um pouquinho aqui, ó, para a gente poder colar aqui na travessa. Na travessa, desculpa, na tiara. Eu chamo de travessa, tá? Na travessa é de rua, né? Ai, ó, daí eu vou colar aqui, né? Ou assim, no caso, pode ser também, ó. Mas é que assim ela fica para lá. Eu vou ver agora, tá? Aí eu vou ver que é a melhor maneira. Pode até cortar, deixar maior aqui para virar, ó. Aí fica até mais forte, mas eu acho que não tem necessidade. Então, eu escolhi essa aqui. Mas olha que legal, tem muitas aqui, ó, que dá essa aqui, ó, grandinha. E essa aqui, depois que eu fui ver, ó, essa aqui, ó, acho que vai ficar bem legal também, ó, tá? Então, aí tu escolhe a que combine mais aí contigo, que tu gosta. E aí eu usei esse top aqui, ó, que eu achei um amor, né? Que é o top laço fofo, que é 951. E eu usei esse grandão aqui, ó. Só que como eu fiz nesse camurço aqui, ó, o que que acontece? Quando tu recorta, geralmente tu risca pelo avesso, né? E como ele é top, tu vai colar pelo avesso. Então, eu risquei e quando eu virei aqui, ó, tu vai ter que dobrar, botar ele assim e dobrar. Aí, esse, essa parte aqui fica assim, ó. Daí, fica errado. Não, não, não é errado, mas se tu quiser deixar assim, ó, não tem problema. Daí, o que que eu fiz? Eu recortei aqui, ó. Recortei, ó, tirei ele dessa parte, tirei aqui, ó. Recortei e colei na posição certa aqui por dentro. Até botei mais pra dentro ali, ó. Depois fiz uma tirinha dupla, né? E passei aqui, ó. E ficou assim. Mas tu pode usar esse aqui também, ó. Vai ficar um pouco menor, né? Ou tu pode fazer separado já. Pegar aqui, ó, tirar esse, né? É que ele tá, ele é mais virado assim. Ele fica diferente, ó. Ele fica assim, ó. E esse vai ficar mais retinho, né? Ó, olha que bacana que ele fica, ó. Aí, eu colei ali. E é isso. Mas tu pode fazer o top aí, se tu quiser. E essa parte aqui, ó, do Feliz Páscoa, eu tenho um EVA que vem assim, ó. Que não tem mais até. Era da antiga Criateva, né? Mas fechou. E ele, daí, aí eu recortei, só que em amarelo. E escrevi aqui, Feliz Páscoa, ó. O coraçãozinho, no caso desse aqui, tá desse lado, ó. Desse lado. Era um coração aqui, ó. Mas aí, como é Páscoa, eu coloquei uma alto relevo ali. Até agora, eu vou ter que reforçar ela, porque ela ficou... Ficou ali, ó. Eu não sei o que houve. Eu acho que... Secou, não sei, tá? Ó. Eu fiz um ovinho aqui. Com essa... Aqui, ó, alto relevo. Depois, eu vou botar aí e preguei um topinho ali. Colei, assim, um top aqui, ó. Tá? Até foi em cima da própria... Pra dar um ar de Páscoa mesmo, né? Depois, eu vou arrumar ela, tá? Aí, tu vai precisar de um arame, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Que é torcidinho, que é duplo, né? Que daí não quebra muito fácil. Eu só fiz assim, ó. Dobrei. Peguei o pincel aqui, ó. Coloquei aqui e... Torci ele aqui, tá? Isso é o opcional. E aí, nós vamos colocar ele aqui, ó. Né? Eu deixei ele maior aqui. Eu não vi aí o tamanho. Mas tu vê como tu quiser aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colar a orelha aqui. Aqui, ó. Eu vou passar essa lã aqui, ó. Tá? Então, nós vamos passar essa lã aqui. Que tu encontra na Grissol. Que é a lã... Lã rabo de gato. Branca, tá? Que eu achei que ficou bem legal. Mas tu pode usar fita. Fita de citinho, ó. Né? Qualquer coisa pra forrar. Ou se a tua... Pode comprar uma branca já, né? Então, nós vamos começar por aqui. Só que... Pra ela ficar assim, ó. Se eu colar aqui assim, não vai dar certo. Eu tenho que deixar ela assim, né? Então, eu tô pensando em colar aqui, ó. Passar. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Aham. É, pode ser lá. Eu vou colar aqui e fica mais fácil. Mas, se tu quiser colar em cima... Daí, tu vinca ela aqui, ó. Tu dá uma vincada, né? Pra ela ficar assim. Senão, ela vai cair pra lá. Mas, pra evitar isso, nós vamos fazer assim. Eu vou marcar aqui, ó. Eu gosto... É assim, ó. As orelhinhas... É só que virar pra fora. Tá? Então, eu vou botar mais ou menos aqui, ó. Bem ali. Esse EVA aqui, ó. É um EVA de 3 milímetros. Ah, eu não expliquei. Que o que que eu fiz? Eu passei a lixa aqui, ó. Tá? Dos dois lados. E essa técnica aqui, eu ensino na cesta da cenoura, né? Tu já deve ter visto lá na cesta da cenoura. E se tu não viu, tá entrando agora, tu procura o vídeo lá da feira da Páscoa, a cenoura, tá? A cesta cenoura. Que eu explico bem direitinho essa parte aqui. Aí, eu fiz aqui com o giz pastel, ó. Aqui, eu peguei e marquei com a carretilha. Pintei normal. Aí, fica aí do teu gosto. Como tu vai querer fazer, tá? Então, a gente vai ver aqui mais ou menos a altura. Onde eu quero essas orelhinhas aqui. Eu tenho que ver o centro da... É aqui, creio eu. Vou botar aqui e aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo aqui pra mim pra... Pra ficar bem no centro, né? Eu gosto dessa... Da placa aqui, ó. De repente, tu enxerga o centro bem mais fácil. Eu creio que seja aqui. Eu vou marcar. Só que como eu não tenho a coisa... Eu vou marcar aqui com a... É bem ali mesmo, ó. Bem aqui, ó. Centro. Tela. Aí, vamos ver. Vou botar um pouquinho mais pra cá. Deixar um... Deixa eu ver. Acho que... Aí, aqui, tu vai ver aonde tu quer, né? Se tu quer deixar mais pra fora, mais pra dentro. Eu vou ver mais ou menos o centro aqui, ó. Pra gente se basear com esse top aqui. Então, eu vou botar, ó. É, eu vou deixar separado aqui, ó. Eu vou deixar um espaço aqui. De mais ou menos. É que fica difícil aqui. Deixa eu botar assim, ó. Uns três dedos, ó. Mais ou menos uns três dedos, tá? Então, da marca aqui, pra te basear mais, eu vou deixar... Deixa eu ver. Dois e meio, ó. Dois e meio do meio dela. Vamos fazer uma marca. Dois e meio, tá? E eu vou colar com a cola instantânea aqui. Então, eu vou deixar... Se eu deixar reto. Se eu deixar inclinado. É, aqui também tem esse detalhe, ó. Eu cortei assim, ó. Ela vai ficar bem reta. Assim, ó. Mas, aí, se eu cortar ele mais... Vai depender aqui, ó. Do corte, ó. Deve ter cortado assim, ó. Mas... Vamos marcar aqui. Pra ficar mais fácil. Dois e meio. Senão, a gente se perde nessa coisa redonda aqui. Então, é bem ali o meio. Vou botar dois e meio. Ai. Aqui, ó. Dois e meio. Dois e meio. Tá? Marquei. Então, é do risco pra cá, pra fora, ó. Então, achei a posição. De repente, eu boto uma... Ah, não. Tá virada. Essa é aqui. É. Ó. Pra fora. Por isso que eu tava estranhando. Ela não tava ficando certa por causa disso. Então, aqui, tu escolhe a posição, ó. Tá? Se tu quer mais reta, mais inclinada. Então, eu vou deixar assim. E eu vou colar aqui primeiro, ó. Pra passar cola aqui, ó. Passo cola aqui, ó. Pra quando a minha vinha aqui, ó. Eu grudar ela bem... Bem grudadinha. Ó. Tá? Porque daí ela fica bem presa aqui e depois eu grudo ali. Daí eu sei a posição que eu quero, ó. Essa aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. Passou um pouquinho. Eu vou tirar um pedacinho. Que eu me... Que eu inclinei ela, né? Ó. Aí eu tiro... Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Tiro aquele pedacinho ali. Deixa eu ver reto. Isso aqui não vai aparecer. Vai, ó. Tá? Aí agora eu posso colar. Ó. Seguro. E grudo bem ali. Até os dedos. Tá? Ó. Grudo bem. Ó. Ficou assim, ó. Ó. Daí ela aqui não vai cair, ó. Tá? Eu posso virar um pouquinho. Depois aqui eu posso esquentar aqui e puxar. Né? Ou eu colo aqui, como eu falei. Eu posso colar assim também, ó. Tá? Ó. Aqui, ó. Daí vai ficar em cima da... Da... Da tiara, ó. Até... Até não sei se não vai ficar... Não ia ficar melhor. Mas como eu vou passar... Isso aqui, ó. Então, aí tu vê o que tu acha mais bonito. E eu vou passar aqui, ó. Tá? Daí eu acho que vai ficar bem legal. Então, eu colo depois um aqui em cima, ó. Tá? Depois... Aí vai ficar legal. Então, eu vou deixar assim mesmo. Aí tu vê aí a posição que tu quer. Eu tô deixando bem separada aqui. As orelhas, porque eu quero botar o top ali. Pronto. Ó. Dá pra ver aí, ó. Tá? Eu colei assim, mas pode fazer como eu falei. Ou daqui pra lá também, né? Colar, por exemplo, botar isso aqui assim, ó. 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 Assim. Tu pode fazer. Mas eu acho que vai ficar muito pra cá. Então, eu quero que fique essa parte aqui. Aí, agora que eu vou vir com isso aqui, ó. Eu vou colar isso aqui, ó. Feliz Páscoa. Escrevi ali. Aí, eu usei a cola glitter. Tá? Ó. Cola glitter. Glitter mesmo. Essa aqui, ó. Tá? Ó. E aí, eu passei e botei por cima. E depois botei uma outra aqui. Que é um alto relevo rosa. Só pra botar os pontinhos. E fiz o ovinho, como eu expliquei ali. Então, agora, ó. Eu fiz assim e deixei assim pra ficar melhor decolar. Vou botar aqui a posição que eu quero ela. Tá? Aí, eu vou botar essa cola primeiro aqui, ó. Pra colar, né? Eu já vou direto com o... Vai ficar melhor. Aí, eu cortei um coraçãozinho, ó. Tá? Com o furador. E no D3 milímetros. Porque é bom deixar o acabamento aqui atrás bem bonitinho. Né? Aí, tu pode fazer uma outra nuvenzinha também. Ou tu pode cortar toda a nuvem. Fica legal também. Ó, pra poder ficar um acabamento bem legal. Opa! E aí? Vamos ver se deu. Eu acho que... Vai ficar legal assim. A criançada gosta de coisa de pendura o calho. Pendura o calho. Ó, e fica bem firme daí, ó. Ou tu recorta, tu faz uma nuvem ou um coração. Aqui o formato que tu fizer aqui não tem problema. Aí, tu pode fazer duplo. Recortar e colar, né? Se tu quiser fazer o 2D bem fofinho também. Mas isso aqui é pra ser uma coisa mais fácil e barata, né? Pode ser lembrancinha também. Como lembrancinha. Esse aqui, agora deixa eu ver se eu boto na frente ou se eu boto atrás. Deixa eu... Agora aqui também tu vai escolher, ó. Se tu quer colar que ele fique aqui, ó. Nessa... E botar o top. O top nós vamos colar aqui, né? Ou aqui também. Ó, aqui, ó. Ou lá. Deixa eu ver. Eu vou ter que enrolar isso aqui. Ser mais alto que o top. É, eu acho que eu vou botar daqui pra lá. Se eu não gostar, eu tiro. Então, aqui, ó. Eu pego e vou enrolar. Tem que ser bem direitinho, por causa que é pra criança, né? Não pode ficar esses... Nada parecendo que nada pra machucar. Então, eu vou tentar botar, ó. Essa parte... Até vou envolver mais. Peraí. Mais aqui pra ele fazer uma volta maior. Aqui que eu quero. Eu ainda tô com a minha mão meia ruim. Tá, agora nós vamos colocar aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer uma volta aqui, ó. Que não fique aparecendo... Que tem que ficar esse... Esse... Coisa pra baixo ali. Deixa eu ver. Fica bem firme. Tá mais pra cima. Aí. Eu quero que ele enrosque bem. Acho que aqui tá bom. Depois a gente tira o excesso. Aqui tá bom. Aí eu vou colar. Já marquei ali, né? Vou botar aquele ali, ó. Botei pra baixo ali, ó. Depois não machuca a criança. Então, vamos virar aqui. Botar essa cola. Que a cola tem que ser essa aqui, né? E aí vamos esperar. Ou a cola quente, ó. Acho que dá também. Essa aqui, ela é bem... Deixa ela secando aí, enquanto eu ligo a cola quente, porque nós vamos precisar da cola quente. Vou pegar um pedacinho aqui. Esse aqui mesmo. Só que ele tá meio grande. Ver se eu consigo... Não quis colar muito bem aqui. Vou passar aqui, ó. Vou botar um EVA aqui, então. Pra ser até melhor pra firmar. Só que depois não vai aparecer, né? Fechei o corpo, tá? 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 Quanto mais firme aqui, melhor, né? Se tu tiver outra ideia aí, melhor ainda. Porque eu tenho medo, como é coisa pra criança, a gente fica meio preocupado. Como eu botei arame, né? Então, eu vou reforçar bem aqui. Mas... Se tu tiver outra ideia melhor, toca ali, ficha aí. Vou botar aqui, ó. Esse é grosso até, mas assim, tá feio, né? Lógico. Depois a pessoa arruma como quer. Mais baixo, mais alto. E esse aqui vai ficar aqui, ó. A gente bota aqui, ó. Se tu achar que ficou muito longe, tu pode botar lá, como eu falei, tá? Agora, vamos colar, deixar esquentar ali. Espero que já tenha esquentado a cola. Aí, a gente vai colar a nossa lã. Então, eu vou começar por aqui, ó. Aqui, ó. Acho que eu vou ter que fazer assim, ó. Tem que ver como eu faço aqui. Vou decapar toda ela. Ainda não esquentou bem. Vou botar assim, ó. Pra pegar bem. E aí, eu vou enrolando aqui. Vou enrolando. Ó. Cobri bem ali. Tu vê aí o teu público, né? Pra ver o valor. Se vai valer a pena fazer com essa aqui. Que fica bonitinha. Fica. Ela vai dar todo... Ou tu pode fazer também. Tu vê o valor. Porque, às vezes, a gente pensa, ah, a lã sai mais cara do... Essa lã aqui vai sair mais cara do que a pelúcia, né? Mas, às vezes, não. Essa aqui tem bastante. Tem um monte aqui. Eu nem sei quantos metros são. São 10 metros. Aí, tu vê aqui. Eu não tô marcando quanto... Quanto que eu tô usando. Eu vou usar. Só simplesmente vou usar. Tá? Eu tô passando dos dois lados aqui pra ficar... Pra garantir, né? Olha que bonitinho. Tá? Aqui, daí, eu vou ter que dar um jeitinho aqui. Vou fazer assim, ó. Vamos lá. A gente é... Vamos ver como é que eu vou fazer. Ó. Bota aqui. Vai lá pra trás, ó. Dá uma coladinha. Bota uma colinha por aqui. Só pra não escapar. E aí, a gente passa. Pode colocar aqui, ó. Ó. Aqui. E vem pra esse lado. Aí, bota a colinha ali, ó. Eu acho que já dá pra vir pra esse lado aqui. Vamos colocar mais pertinho aqui, ó. Pra ela não sair dali. Aí, tu segue adiante. Ó. Aí, deu. Que bonitinho que tá ficando. Eu, eu... Eu sou suspeita, mas eu tô gostando. E se tu já gostou, tu compartilha esse vídeo aí. Pra ajudar mais pessoas, né? Ter ideias. Que tem, às vezes, o gabarito e não sabe como usar. Olha aí, ó. Já é uma coisa fácil, ó. Que não é tão cara assim. Só que essa aqui é mais estilosa por causa da pelúcia. Agora, se tu quiser fazer um pouquinho mais barata, faz como eu falei ali. Oi, que colou o meu dedo. Faz como eu falei, hein. Só, só com o próprio aviá. Aí, isso vai depender do teu público também. Porque, às vezes, a gente quer fazer e tudo incrementado e a pessoa e o teu público, de repente, não tem muitas condições, assim, né? Então, mas eu tenho certeza. Se tu botar essa aqui com a pelúciazinha, assim, ó. E botar outra. Ah, vamos escolher essa aqui. E se tu quiser incrementar mais pra ir também ainda fazer mais, mais valor, agregar mais valor. Tu pode fazer a técnica 2D aqui. Que vai ficar mais bonita ainda. Ela vai ficar com a orelha fofinha. Aí, fica mais e agrega mais valor. Música 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 Quase pronta a nossa tiara. Não travessa. Travessa é de prato. Ai, travessa. Eu chamava de travessa quando eu era menor. Não sei por que, da onde, não sei se é daqui do sul. Travessinha. Mãe, eu quero, cadê minha travessa? Aí, ela vinha, eu tinha que vir com uma, um prato, né? Aquelas. Aí, meu, ó. Aí, tu vai colocar aqui. Ou aqui também, ó. Mas eu acho que aqui fica mais legal. Bem no meio aqui, ó. Vamos botar ali. Então, eu vou botar bem aqui, ó. Pra não aparecer a cola. Essa é uma, uma tiarinha bem diferente. Como eu gosto. Dou diferente. Com Feliz Páscoa. Tá? Daí, ó. Ficou assim a nossa tiara. Tá? Daí, tu, se tu quiser botar o topinho aqui, botar essa orelhinha em cima, até pra ela ficar mais alta. Aí, tu faz aí. Mas aqui, ó. A gente pode colocar essa outra aqui também, ó. Ó. Essa aqui, ó. Ó. Né? Olha que bonitinha. E aí, tu sempre corta maior. E essa que eu tô usando, tu pode aumentar ela aqui, ó. Pode, se quiser fazer maior um pouco, aumenta aqui, ó. Segue essa linha aqui e aumenta um pouco aqui, ó. Aí, deixa ela um pouquinho maiorzinha. Tá? Então, espero que tu tenha gostado. Muito obrigado por tudo. Então, fica aí essa dica, esse presentinho aí. Pra ti, que é essa aulinha. Tá? Improvisada aqui. Ó. Espero que tu goste. Depois eu tiro foto com ela. Certo? Beijinho e tchau, tchau. Curte aí e compartilha. E deixa um recadinho aí pra mim. Tá? Que agora eu vou vir mais, assim. Eu não vou vir seguido, né? Eu vou vir de vez em quando. Como colaboradora. Certo? Beijão no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.